Cause you and I Quando eu chego de nave, ela pede a linha Jogou o cabelo, fez carinha de santinha Ela quer luxo, quer dinheiro, quer ostentação Na garupa, derri um, dá um pião Mares e azubatuba, só história pra contar Bebendo um moeixandão à beira-mar Não leva a vida, eu deixo a vida me levar Na garagem um azira e no martô de jet Que é pra acelerar Eu vou que vou, eu vou deixando a vida me levar A trezentos no jet, cortando o mar Uma ousa de alegria e ostentação Deus é meu juiz e muita fé no coração Eu vou que vou, eu vou deixando a vida me levar A trezentos no jet, cortando o mar Uma ousa de alegria e ostentação Deus é meu juiz e muita fé no coração Quando eu chego de nave, ela pede a linha Jogou o cabelo, fez carinha de santinha Ela quer luxo, quer dinheiro, quer ostentação Na garupa, derri um, dá um pião Mares e azubatuba, só história pra contar Bebendo um moeixandão à beira-mar Não leva a vida, eu deixo a vida me levar Na garagem um azira e no martô de jet Que é pra acelerar Eu vou que vou, eu vou deixando a vida me levar A trezentos no jet, cortando o mar Uma ousa de alegria e ostentação Deus é meu juiz e muita fé no coração Eu vou que vou, eu vou deixando a vida me levar A trezentos no jet, cortando o mar Uma ousa de alegria e ostentação Deus é meu juiz e muita fé no coração Porque você não é louco É, nós, nós Punkbaixada.com Gravou, bonitinho?